Fala galera do YouTube, ó, cheguei aqui na casa de Zoinho agora, tá aqui na tenda, é o lugar aqui onde fica as rações aqui, os apreparos dos animais aqui, ó, alguns arreios e tá o motor aqui, ó, onde passa a ração, ó, ó a labuta de shampoo pra botar esse motor pra pegar, ó, ó, tem mais de cinco horas que tá desse batido aqui, a camisa já torceu duas vezes, o suor ainda tá, né Zoinho, como é o caso aí, o caso é feio aí, né? Rapaz, não tá bom não, viu, já se bateu aqui demais. Desde que hora ele tá batendo essa manivela aí? Já tem umas três horas, porque esse motor ele vai levar ali pra Guarga pra fazer uma rigação também. Sim. Prantou uma roça aí. De queijo. Prantou a roça aí, e essa roça, ele disse que é pra abastecer Senhor do Bonfim, Feira de Santana, Salvador. De Verdura. É, Jacobina, Ponto Novo, Piabas, Canhém, Miguel Calmon, Mairi, Vaz da Roça, e aí, teve na roça aí de Serra, de Serra, rapaz, minha roça aqui tá boa, eu digo, que roça é a tua? Diz que plantou uma roça de macarrão. Ixi. Deu boa, viu? Deu boa. Não, se abastecer essas cidades tudo aí, vai dar certo. Eu digo que uma roça aqui é de macarrão. E como é que planta macarrão, Zé? Hein, Chippa? Me fala aí. Eu nunca vi ninguém plantar macarrão até hoje, não. Não, mano. Tu vai fornecer, como é? Fala aí. Vou fornecer Feira de Santana, Miguel Calmon, Yaxônia Jaquipe, Salvador, Bonfim, Juazeiro. Até Salvador? Oh? Deu muito macarrão, Zé? Deu. Diz que é pra abastecer muito a cidade, essa roça de macarrão. E esse motor, ele tá no plano de levar, botar uma bomba d'água pra poder mohar. É, pra... Pra terminar a safra. Pra... Pra regar a nova roça, né? É, já é outro plantio que tá plantando. E agora eu tô... Não é te desanimando, não. Mas tu não bota esse motor pra pegar, não. O macarrão vai ficar tudo sem mohar. É. É. Se você vir na vagação, você não vai saber se melhor você sumir de minha frente. Olha lá. Aquele caso que tu começou a me encontrar naquele dia, da porca, do negócio, como foi? Xampu tava? Tava, rapaz. Como foi isso aí? Ah, vai uma porca ali. A gente criou uns porcos aqui. Isso aí. E a porca saiu lá pra Catinga. E agora você lembra os cavados aqui, a Riena? Eu digo, Xampu, tu me ajuda a pegar essa porca e ele se ajuda. Eu digo, será que se ajuda? Isso aí, lembra os cavados aqui, vestimos couro. De verdade, chegamos, encontramos a porca logo. Botemos cachorro, foi em cima, foi embaixo. E essa porca vai em cima, embaixo tem da Catinga. E eu mato a porca, Xampu, pega a porca, Xampu. E ele picou o cavado daqui daquele lado. E foi que a porca saiu da minha frente. Eu plantei o cavado nessa porca, mas tinha uma cerca com sete linhas de arame. Oh, diz. A porca do jeito que veio, saltou, caiu do outro lado. Uma porca, saltou uma cerca. Foi, aí Xampu veio lá pra cá, se bateu na cerca, caiu. Eu tô acreditando. Aí agora eu parei o cavado pra ver se o Xampu tinha acontecido alguma coisa, não aconteceu nada. Quando eu vim quebrar os arames, a porca sumiu. E aí agora, o culpado foi o Xampu. Que antes da cerca de arame, eu ainda derrubei a porca, botei no chão. Peguei no cabo, puxei. A porca pulou a cerca. Aí ela chegou e pulou a cerca. Quando veio assim, não triscou nem os pés. Não triscou nem os pés, mas nem pegou no arame de cima. Eu acredito. E aí agora é resultado. Essa porca foi embora e até hoje, nem notícia. E agora, Xampu? É mentira dele, eu achei a porca. Tu achou? Achei. Achou aonde? Tava em cima, não pede que pé. Foi? Olha aí. Olha aí. Tu não sabe procurar porca, pô? Subiu em cima, não pede que pé? Subiu. Num pé de pau? Uma porca, subiu, não pede. Subiu. Eu só vou acreditar porque vocês não é homem de mentira, viu? Ah, pra pra te falar a verdade, eu não vim não. Depois dessa carreira pra cá, eu não vim mais não. Não, mas ele já tem me dito mesmo que pegou. Subiu. E eu pra mim, a mentira. A mentira dele, assim, quando pensei que não é homem. É mentira dele, que uma vez... Mentira, subiu. Ele foi atrás de uma vaca. Ele foi atrás de uma vaca e a vaca sumiu. E ele caçava, caçava a vaca, caçava a vaca e o rastro da vaca só debaixo do pé de pau. E disse que não saia nem pra lá, nem pra cá, nem pra lugar nenhum rastro. Só debaixo do pé de pau. Ele caçou essa vaca três dias. No derradeiro dia, ele chegou lá e disse que a vaca estava em cima de um pé de emburro. Aí eu fui lá pra ver. Não teve uma vaca que subiu no pé de emburro, não. É porque você... Não. É mentira dele mesmo. Você é mentiroso, será você. Não. Eu não tô vendo qual é dos dois, mas mentiroso. Porque um disse que a porca pulou uma cerca que não triscou os pés. Foi. Uma cerca de sete linhas, né? Não, olha. Eu vim montado. Sem mentira nenhuma. Eu vim montado no carralho. Baixei aqui, peguei no cabo da porca, deu nó. Que nem se dá nó, nem boi, barilho, vai embaquejado. A porca caiu. Quando a porca caiu, ele disse, desce do carro e pega a porca shampoo. Desceu o quê, rapaz? Ele não desceu. A porca levantou e... E saiu, disse, vou matar de novo. Foi da outra queda, abonela. É muito carralho dele vingançado. Mas quando eu... Ele não pegou por causa disso, cara. Mas quando eu vim dar uma... Pela outra queda na porca, tinha uma cerca, uns sete linhas. A porca chegou, subiu. O carro dele vingançado. E bateu do outro lado. Quando a porca... Foi embora. Bateu do outro lado e eu corri do outro lado lá. Aí tu achou a porca, subiu do pé de que pé. Aí... Shampoo, tu não é vaqueiro, não é... Não adianta nem tu dizer que tu é vaqueiro. Porque tu deixou um negócio daquele embora. E por que tu não pegou, tu veio chamar eu? Mas foi embora, mas tu... Que eu... Eu digo assim, rapaz. Eu derrubo a porca e tu pega. Você me tirou de que lado também. Se eu bote a porca... Quando... Como eu derrubei a porca, Wesley? Se ele chega ligeiro... Se pula do carralho e pega a porca... Eu não acredito, não. Porque ele nunca me falou nada, ele me falou agora. Eu nunca vi porca e negado, subiu do pé de pau. Eu também nunca vi pular sete linhas de arame, não. Hã? Eu também nunca vi pular sete linhas de arame, pô. Ah, tu quer dizer que é mentira minha, né, Wesley? Não, eu não estou dizendo que é só mentira. Olha, eu sou daquele tipo de gente. Que se eu falar uma coisa e o cara não acreditar pra mim, eu já perco a fé dele. Calma, rapaz. Não precisa ficar nervoso, não. Eu só estou falando que eu nunca vi. Agora pode ter acontecido. Eu não estou nervoso, não. Eu acredito em você, pô. Você já com a barba já querendo ficar branca, não é possível que esteja mentindo, pô. É porque aqui saiu... Eu tenho um peru aqui, eu ia lhe mostrar ele. Um peru que eu tenho aqui. Aí se a pessoa disser... Ele, o peru hoje, não. O peru hoje se der é uns cinquenta e cinco quilos. Mas o pai do peru tinha setenta quilos. Eu saio assim. Depois eu vou lhe mostrar ele. Aí quando a gente fala, a gente ainda fica nervoso, pô. Nervoso de quê? Quando a gente fala que assim fica duvidando um pouco. Não estou dizendo que é mentira, pô. Não é mentira, pô. Mas um peru com setenta quilos, ó. Não é mentira dele, né? É o pai do peru que tem setenta quilos. O peru eu pesei ontem. Só deu cinquenta e cinco quilos. Por fio. É, filhote. Ele é um peru que ainda está com frango ainda. Para mim é um avestruz. Hã? Não é um avestruz que eu estou dizendo que é um peru, não. É um peru, rapaz. A avestruz, tu já viu. Nasceu aqui no terreiro? Está aí. É porque ele não está aí. Senão eu ia mandar uma mulher chamar ele para você ver. Ah, não. Eu pesei ele aí. Tem cinquenta e cinco quilos. Bem pesado. Quer ver? Não, ali é um boi, porra. Assim, aquele pesa mesmo. Eu estou falando, Wesley. É um peru, não é um boi, não, velho. É porque eu estou vendo ali um boi, ó. Aquele boi é pesado mesmo. Foi, shampoo? Foi. Olha o peru ali, ó. Peru de cinquenta e cinco quilos, rapaz. Porque você não deixa de prosa. Ainda acha ruim. Eu não estou duvidando de sua palavra. Porque você é, eu sei. Você é mais velho do que eu. Eu tenho que acreditar. Agora... Já vi noventa quilos. Não, Wesley. Nós não vai demorar muito tempo, não. Porque, infelizmente, você... Tudo que eu falo, você não está acreditando em mim. E aí, agora, fica difícil, porra. A gente... A gente fala as coisas, tu não acreditar. De qualquer maneira, a gente fica... Fica até chato. Se eu pesei o peru ontem... Tá bom, pronto. Eu pesei o peru ontem. Balancinha nova, tudo certinho. A balança digital. Se você quer saber, balança digital. Que não rouba uma grama. É. O pai do peru... O pai do peru... Eu vendi aqui com setenta quilos pesados. Ê, estou por mentiroso. Eita, gapo. Setenta quilos pesados. Vai lá, vai lá, champú. Faz uma tentativa ali, vai. E não estava gordo, não. Faz uma tentativa ali, para nós ver se o motor pega agora. Se eu não lembrando dessa roça, vai moer todo mundo em fome. Vê aí se pega, para tu moer o macarrão. Não, roça no macarrão dele, deu o dano. Eu não fui lá, não, viu? Mas ele... Ele mente, ele mente. E eu tenho nojo de eu ver gente mentir. Ei, rapaz. Tu é doido, bicho. Não vai pegar não, Zé. O macarrão vai ficar seco. O negócio está difícil, viu? Tá. O macarrão de champú. O negócio aqui está complicado. Eu não sei se essas mentiras que ele está soltando, ele está castigando. Também não sei. Eu nunca vi uma roça de macarrão. É. Eu nunca vi. Oi. Não, não vai dar não. Esse aí não vai dar não. Não dá aí, rapaz. Deixa o zoinho, deixa o zoinho. Fazer o teste aí para nós ver. A ver o defeito está atrás da... Dessa bicha aí, dessa... Da manivela? Da manivela. O defeito está atrás da manivela, quer ver? É. Oi. Da manivela, sabe também? O Zé imbicou ali uma coisa. Vai não, Zé. Pode cancelar a roça de macarrão, passar a palma. O prejuízo vai ser grande. Tem o prejuízo. E agora, Xambuco? Tu já fez todo o fornecimento. Já deixou tudo certo para entregar tal dia. Só falta a última moia para dar o macarrão. Aí eu fiz isso tudo isso aí. Está todo na flor. Quem fez isso aí foi joia. Que fez isso aí. Me dizendo ele que foi na roça de macarrão, está todo na flor. E agora? Se não moiar, Deus, até amanhã o prejuízo vai ser grande. E o sol está quente, pô. Tu cuja desse motor aí, ó. Ah, rapaz, infelizmente até eu estou preocupado agora, viu, Ezra? Alguém de vocês tem dinheiro para me arrumar para comprar o banho aí? Não, mano. Não tem negócio de dinheiro aqui, não. Aqui, não. Você não pode me arrumar nada? Não. Queria pegar pelo menos cinco mil para comprar o banho. Aqui está todo mundo. Ninguém tem, não, pô, esse dinheiro aqui, esse dinheirão, não. Eu sei que você vai tirar muito dinheiro lá com essa roça de macarrão, mas, infelizmente, eu não vou poder te ajudar agora que eu estou no puro. Olha esse homem do peru, bota para pegar. Que eu não ganhei um peru de setenta quilos. Vai me aqui do inferno. Tá bom. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos te ver. Zóinho, manda o povo como é que o povo tem que fazer com esse vídeo aí, pô. Fala lá, galera do YouTube. Mete o dedo, se inscreve e bota para arrombar, viu? Não é isso aí, chapu? Pode botar para arrombar. Confia em mim. É nóis. Sei não, mentiroso. Tchau, tchau. Obrigado. Olha aí, galera. Olha, galera. Será que é mentiroso? Olha o peru que ele disse que dá setenta quilos, gente. Caraca, um velho desse é mentiroso? Não sei se vocês já viram o trem desse. Olha aí o peru que ele disse que dá setenta, que cinquenta e cinco quilos, que o pai deu setenta e ele dá cinquenta e cinco, ó. O peru, se der o peru, se der, dá cinco quilos. Agora tem base no tanto que é mentiroso um homem desse. E o peste botou o motor para pegar, ó. O motor vai e pegou. O homem botou o motor para pegar, chapu. Deu certo aí, Isa? Deu certo, hein? Deu. Deu. Deu, 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 deu.